Olá pessoal, boa noite a todos os que tenham nos acompanhado aí no nosso canal, se inscrevam no canal Antônio Carlos de Arruxa Um forte abraço a todos vocês Hoje, né, vou falar aqui do livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 17 O que vou falar hoje aqui é uma bomba muito grande, é uma bomba muito, uma bomba muito forte, né Uma super bomba falada pelo Jussier, pelo Rodinei Rodinei e Jussier foram as primeiras a falar dessa bomba Foram as primeiras pessoas a afirmar que Jerusalém é aqui no Brasil E eles foram criticados, eles foram debochados, zombados Foram motivos de chacota, de piada, por muitas pessoas E até mesmo perseguidos, né Então foram as primeiras pessoas no Brasil, as primeiras pessoas publicamente Vinha a público a dizer que Jerusalém era aqui E que muitos, até mesmo das pessoas que criam o nome de Arruxa, né, duvidaram dessas verdades, né E eles também foram as primeiras pessoas a falar do livro de Apóstolo, de Atos 29, né Que as novidades são faladas aqui de Jerusalém, né A glória da herança é voltar a brilhar novamente Que os olhos do povo iam se abrir, vai se abrir, né, estão se abrindo E que essas verdades, essas promessas, as novidades das promessas é ser faladas de Jerusalém Que Jerusalém era aqui, né, as terras de Jerusalém E o Brasil sempre foi as mesmas coisas, né Os mesmos lugares, sabe, os mesmos pontos geográficos do planeta Então, pessoal, é O livro de Ezequiel, no capítulo 4, versículo 11, 17, né Pondriar, ele diz ali pra Ezequiel Pra que Ezequiel dormisse de um lado só Por 390 dias Representando ali, né, o O cativeiro do povo de Arrudim Que você conhece como judeus, né O povo de Achorú, que você conhece como Israel E que esse É pra ele pegar ali um Um tijolo, né E fazer ali um Uma E fazer ali Um cerco simbólico com tranqueiras, né Com baluartes e Arraiais de soldados Colocava e vem ali naquele desenho E que aquele cerco simbólico que ele ia fazer Ia representar ali É A cidade de Jerusalém Sendo cercada Por aqueles Aqueles inimigos, aqueles reis que iam vir Pondo a Jerusalém E o que fosse pra morrer na espada É morrer na espada Pro cativeiro, pro cativeiro, né Muitas pessoas sabem também sobreviver Você precisa entender isso Muitas pessoas que também Iam sobreviver Mas que Aquele Aqueles Simbolismo de dormir 390 dias De um lado só Do lado direito, né Do lado esquerdo, perdão, né Ele ia dormir 390 dias, né E um dia E Arraia da Purano Pelo cativeiro, sabe Do povo de Achorú Que você conhece como Israel Pelo cativeiro de Jerusalém E nesses 390 dias Ele tinha que comer pão por medida Tomar água, sabe Por medida também, né Tudo de tempos em tempos, né Ele ia tomar aquela água Por medida Ele ia beber aquela água Por medida Matar Para alicerçar sua sede, né Você vê que de tempos em tempos Ele ia passar um aperto danado, né E que o seu pão Que ele ia também comer, né Era por medida E que tinha que ser cozido, né Assado no fogo, cozido Não usar lenha Mas o próprio esterro Que saísse do homem O próprio Ezequiel Chega a reclamar para Iar Porque nunca tinha comido Coisas imundas Então Iar muda De atitude, né Para você ver como é que Uma pessoa Quando ela tem essa Esse amor Da parte do Criador, né E manda aquele Então buzinha-se Aquele pão, né Aquela cevada A lentilha Ou o trigo Com o esterro Que sai do boi Que sai do gado Da vaca, né Porque assim também Ia suceder com Israel Quando Jerusalém Quando eu falo de Jerusalém Eu falo das fortalezas de Sião Que eu ia trocar Da fortaleza de São João Santa Cruz Santa Margarida São Jodó São Tassírios São Clemente São José Tanto santo Nesse nome de demônios, né Que é a fortaleza Da cidade de Davi Aqui no Rio de Janeiro Entendeu, pessoal Então isso é muito forte, né E que mais 40 dias Depois que terminar Esse circo simbólico Ele dormia Do seu lado direito Mais 40 dias, né Um dia também Por ano Iarro e Adá Representando os 40 anos Da escravidão Do povo de Judá Do povo de Judá Porque o pecado de Judá Tinha se agravado Muito mais Que o pecado De seus irmãos, né Quando nós falamos De Judá Falamos de Benjamin e Judá Porque ali na separação De Reis 17, né Você vai ver que Benjamin Bem em Amin Fica com Iarro Você conhece como Judá E Benjamin Então essa passagem, né Ela mostra que O cantiveiro Do povo de Israel, né Ele foi de 430 anos Assim como Rodinei Você tem falado aí, né Está terminando agora Em 2020 Quando todos os acontecimentos Estão acontecendo agora, né Quando o nome de Iarro É voltado a falar novamente De uma plenitude De uma magnificidade Tão grande, né Por todas as pessoas, né O nome é voltado A ser falado novamente, né A glória da herança Que glória da herança Essa é a glória do Criador, né Glória é nome, né Sabe Você saber A origem do povo verdadeiro, né Esse povo foi espalhado Foi tirado daqui, né E muitos desses povos Mortos, diria Os adultos, né As crianças são A herança é apresentada Na língua latina Essa língua mentirosa, né A língua de blasfêmia Que nós Todos os dias, né Blasfermamos Do nome do Criador, né Do nome do nosso Salvador, né Você vê que A herança é apresentada Para as crianças São levadas ali para Moçambique Para Angola Para Congo Para Guiné-Bissau Guiné-Ocutarial Timor-Leste Ali para o Sri Lanka Na Índia, na China, né Muitos também Que na América do Sul Peru Aqui na Bolívia No Uruguai, né No Paraguai Onde falam-se também Muitas ali Tribos, né De pretos Que falam a língua portuguesa, né Então essa língua portuguesa Era colocada Atravessa do açote Da tortura Sabe Todo tipo de morte Da pressão psicológica Para que o nome de Criador Fosse transformado, né Trazido por esses reis Esses reis que aqui entraram Esclavizaram a Jerusalém, né Que são os mesmos ingleses Franceses, espanhóis E holandeses Falados ali no livro de Daniel Pessoal, isso é muito forte Falar do livro de Daniel O livro de Daniel, né Do capítulo 10, capítulo 11 Até o capítulo 12 Ele fala totalmente Literalmente aqui do Brasil Das terras de Jerusalém, né Quando menciona ali Aqueles quatro reis Os médios Os persas Os gregos O reino do sul O reino do norte Estão falando desses quatro reinos Que entraram aqui, né Colombo Cabral Vasco da Gama Américo Vespulso Gonçalo Coelhos, né E tantas outras pessoas Que aqui entraram, né Impondo aqui Essa religião, né O sacrifino contínuo Falado no livro de Daniel, né Ele foi tirado Quando a religião Imposta aqui Através da cruz Através da espada Eles impõem aqui a cruz A estrela Tanto adorada Pelos católicos Tanto os evangélicos Por todos os segmentos Por toda a elite mundial Tá no parlamento Congresso Tá na presidência Tá no Supremo Tribunal Não só aqui do Brasil Mas do mundo todo Porque a Primeira República Também é imposta aqui Para o Maranhoto Adorado da Fonseca Pessoal que está muito forte E você vê que a fortaleza Se eu vou ficar batendo aqui Que Sars de Sars Quando invade o Brasil Ele recebe uma flechada No olho Na flecha de velha nada Mostrando que a fortaleza de Sião Era defendida Pelas tribos pretas As tribos pretas de Israel E nenhum líder religioso Nesses tempos de pedra Vai te falar Essas informações Essas informações Que nós falamos aqui agora A Fátima Bernardes O Pedro Bial O Mariano Godói A Luciana de Mendes Não vai chamar mais Na manhã Para sentar mais na cadeira Olha aqui gente Uma grande descoberta Do nome verdadeiro Do criador Do povo verdadeiro Que são aquele povo Que está lá naquela Falsa Jerusalém Aquele Falsa Israel Criado em 1948 Aqui lá são os judeus Que dizem os judeus No São 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 Sinagoga De Satanás Que até a palavra judeus Nunca existe É colocado para te enganar Assim como o nome do profeta Foi trocado O nome da cidade é trocado O nome de todo o povo O povo branco Que ia ajudar o povo Com um pequeno socorro Ali sabe No livro de Daniel Com seus poderes Desacquisitivo Quanto grande Porque também São também dizimados Daniel 11.33 Fala sobre isso aí Eles iam ser dizimados Eles também não iam suportar Ajudá-lo Sabe Socorreu o povo preto Porque eles também Eles são os estrangeiros Os gentios Que Shaul vai pegar para eles Depois da glorificação De Arrucho Que nunca morreu Essa falsa morte Essa mentira Sabe Ela toma o lugar da verdade Ela cresce no lugar da verdade E o sacrifício Continua tirado Você entendeu E essa é a abominação Isoladora Falada no livro de Daniel Sabe Que nunca foi de 1290 dias E nem de 1385 dias Porque todos esses números São números cabalísticos Da outra grava Da maçonaria Você pode ver Que tem sempre o 3 Sempre o 3 E eu não vou aqui fazer conta Nem somar Nem multiplicar nada Você faz isso na sua casa Que você vai entender O que eu estou falando 33 anos da vida Desse Jesus Cristo Os 3 ladrões A cruz 3 pessoas na cruz Sabe Arrucho O antirrucho Ali da cruz Com mais 2 ladrões 3 Sabe As 3 pessoas Dos analisos da trindade Os 3 dias Sabe Ali Naquele sepulcro Do ressuscitamento Essa besta Que recebeu a filha de morte Reviveu Essa é a grande mentira Ele reviveu Através do engano Da mentira Que tem cegado Sabe A toda a humanidade Feito com que toda a humanidade Sabe Adora essa besta A humanidade está cega Sabe Impruntizada Escravizada Sabe Todo mundo riquíssimo É por isso que você vai ver No livro de Apocalipse Dizendo Que essa grande Babilônia Quando ela for devorada Queimada Ter as suas carnes Sabe Arrancada Muitos reis da terra Sabe Os grandes da terra Vão gritar Chorar Dizendo Essa é a grande Babilônia Na qual nós Enriquecemos tanto Porque vai terminar um dia Isso aí pessoal Entendeu Então quando esses Cavaleiros Templários Para Adesirão Vem aqui Se passando Por esses reis persa Esses Os médios Os Os gregos Que são eles mesmo Você vê que a bandeira Da Inglaterra É a mesma bandeira Da Grécia ali Mas na realidade São esses Que aqui vieram Espanhóis Holandeses Inglês e francês E tanto é Que você vai ver ali Que todos os reis Da Inglaterra Levam nomes Latins Pessoal Isso é muito estranho É rei Ricardo Ricardo É rei Henrique É rei É rei Arthur Raim Elizabeth Na França É rainha Catarina Joana Dacca É rei Sebastião É rei Henrique São tantos reis lá Todos levam O nome latino Português E se você pega Vamos fazer Só aqui Uma comparação A seleção inglesa Você vai ver Que os homens Estão todos Muito diferentes Você pega A seleção francesa De vôlei De basquete Ou tanta inglesa Totalmente diferente Totalmente diferente Até a seleção holandesa Mas quando você chega Na Espanha Você vai ver Que ali É igual Porque esses Reis espanhóis Que aqui também estiveram São quem põe Essa língua latina Essa língua deles lá Que é muito falada Na Romênia Fala de vários lugares Do mundo Eles impõem Essa língua aqui Que era uma língua De blasfêmia Onde o próprio Arrugia diz Que através de lábios Laguejantes Essa língua latim Ia entrar em juízo Com o povo dele Ia acordar o povo dele Para essa grande blasfêmia Para esse grande Grande mentira Que sabe Esse joio Isso também remete A palavra Do joio Do trigo Onde o próprio Arrugia Diz que o joio E o trigo Cresceram juntos A mentira Cresceu junto Com a verdade E o Zan E o Zan Se propõe Vim aqui Destruir E ele diz Não Deixa crescer junto Quando chegou o tempo Da ceifa Aí sim Arracaremos o joio Jogaremos no fogo E o trigo Separemos Para o celeiro Então é muito importante Você vê isso aí A mentira Tem uma roupagem De verdade Mas ela é mentira Você vê que tudo Só que a morte É esse Deus morte Esse Deus morte E Arrugia Ele vence essa morte Através da sua glorificação Através da sua glorificação É por isso Que ele glorifica Ali no monstro Que eu já falei Num vídeo anterior Ali para os seus discípulos Para João, Pedro e Tiago Que foram os primeiros discípulos Que ele sabe Que ele agrega ali Para acompanhar Então quando ele diz Que ele vence a morte Através de uma glorificação Eles não acreditaram Eles ali Ficaram confusos Nos seus pensamentos E Arrugia Sabendo disso Glorifica naquele monte Para eles E tanto é Que ele diz para eles Não corta isso para ninguém A não ser depois Que eu seja glorificado E o próprio centurião Ele tem uma reação Muito grande Quando Arrugia Ele vê Arrugia E Arrugia sendo glorificada Que ele começa a gritar Realmente esse homem Era o justo E Arrugia O filho de arro Desse que ele tem falado Que era E nós não acreditávamos nele E muitas pessoas viram Por isso que muitas pessoas Foram ressuscitadas ali Saíram do seu sepulcro E entraram na cidade santa Na cidade de Davi E o próprio ladrão Tanto é mentira O próprio ladrão Pergunta para Arrugia Olha aqui Sei dos meus atos Que eu tenho cometido Mas sei que tu é justo Alembra de mim Quando estiver no teu reino Alembra de mim Quando estiver no teu reino E o que foi que Arrugia disse para ele Ainda hoje Tu estarás comigo Arrugia disse para ele Ainda hoje Tu entrarás comigo No paraíso Provando que Arrugia Nunca ia ficar Em casa há três dias Embaixo de um chão frio Dentro de um sepulcro Mas queria ser glorificado E tanto é Que você leu o livro De José de Amartéia E José de Amartéia Não encontra nenhum corpo de Arrugia Nenhum corpo de ladrão Sabe Essa história de dizer Que ele encontrou Corpo de Arrugia Se sepultou É tudo mentira É tudo inventado Assim também como Esse nome cabalístico ali Do sacrifício contínuo Foi tirado E colocado Abominação isoladora Essa abominação Ela foi colocada ali Quando A primeira missa A primeira religião O primeiro ato Religiou celebrado Aqui nas terras de Jerusalém Nas terras de Tupiniquim Esse Deus cru Esse Deus estrela Apresentado Então o sacrifício Contínuo é tirado Rodinei Várias vezes Na sua larga José E colocado Essa abominação Que depois Mais tarde Vem a república Primeiro Precisava escravizar o povo Através de uma religião De uma coisa Que ele ia falar Que era sagrada Mas que era profana É por isso Que no livro de Apocalipse 19 de 2 Diz que muitas pessoas No final dos tempos Agora Não ia dar glória Para Iarro E nem se arrepender Das suas atitudes Pecaminosas Mas ia continuar Adorando os demônios E que muitas pessoas Também Iam servir Doutrina de demônios Sem saber Quem são esses demônios Esse que trabalha Através Desses Deus Jesus Cristo Esse Deus morte Que está nessa cruz O que recebeu A filha de morte Ele reviveu A chaga mortal Reviveu Através de uma mentira Ele não vive Ele morte Ele está preso lá Tanto é que a rosa Glorifica Vai lá e prende ele Você vai encontrar Isso no livro De Bartolomeu Nos apócrifos De Bartolomeu Nos apócrifos De José de Animateia Os próprios anjos Sentiam esse terremoto Lá no paraíso E viu Quando seus irmãos Gritavam agora E aleluia Muito falado Pelos crentes católicos E gritando Em nome de Jesus Cristo Maria Aparecida Esses mesmos deuses Colocados aqui Eles mudam Toda a história Eles mudam Os nomes dos dias O nome dos meses Ele muda Os dias dos anos O calendário Todo mudado Os profetas São blasfemados Para outros nomes De Jeremias De Isaías Nunca foram os nomes Dos profetas O povo preto É colocado Aquele povo lá Naquela faixa de Jerusalém Naquelas terras secas No lugar do povo verdadeiro Que é dizimado Mas o restante ia ser Ia sobrar Para contar a história O povo branco O povo ocasiano Que também dizimado Na aquisição Nas cruzadas Por esses quatro reis Que entraram Que está no livro de Daniel O pessoal O livro de Daniel Capítulo 11 Do 10 ao 11 Fala totalmente do Brasil Totalmente do Brasil Os entendidos Que iam levantar Para acordar o povo Também iam morrer Iam morrer por espada No cativeiro Iam ser ajudado Também por um povo ali São esse povo também Que morreu sendo roubado Eles morreram No fogo queimado Você vai contar Do Daniel 33 No capítulo 11 Daniel sabe O pessoal Isso é muito forte Vai ser o 33 Isso é muito forte Isso é muito forte E toda essa história Desse sacrifício contínuo Foi tirado Desse 1.290 dias E bem-aventurado Chega até 1.335 Toda outra faixa Outra mentira Sabe O sacrifício contínuo Foi tirado Quando a primeira religião É implantada aqui dentro Ali tira o nome de árvore O nome de arruxo E coloca o nome De Jesus Cristo E você vê que a Bíblia É feita por Brasil Rodinei E Jossier Falou isso várias vezes Ela nunca foi traduzida Nem para o grego Nem para o espanhol Nem para o francês Mas para o latim E tanto é que Essa língua latina Ela é ensinada Na Inglaterra É ensinada nos Estados Unidos É só você ver No ciúme de Hollywood É ensinada na França É ensinada na Espanha A língua latina verdadeira Que não é esse mescal De português E espanhol e italiano A língua latina verdadeira Que é falada Muito lá na Romênia Lembra o que Romênia Romanos Romain Então é essa grande mentira Pessoal Sabe Sabe Então dizer que Ele dorme ali 390 dias Simbolizando o cerco De Jerusalém Onde o povo Vem comer Pão com espanto Com angústia A fome ia ser tão grande Que ele sabe Querer comer O filho de um do outro Chegava a comer O filho de um do outro O Yá fala ali Para dizer que é ela E mais 40 dias Direito Dormir Respeitando Os 40 anos Acrescentado a mais 390 com 40 Da costa 430 Para o povo de Judá Então quando Rodinei diz Que essas capítulos Estão terminando agora Enquanto todo Esse acontecimento Acontece Aí de pandemia Sabe Das coisas Ia ficar Demasiadamente Cara Daqui uns dias Você vai ver Que vai ficar Muito Coisa vai ficar Muito feia A fome Desemprego Guerra É inevitável Vai vir Porque a pandemia É cercada Há muito tempo Essas pessoas São as mesmas Que estão no parlamento No congresso No supremo tribunal As mesmas Que estão nesses tempos De pedra Enganando todo mundo As mesmas Que estão cantando Louvando Jesus Cristo Vendendo CDs Os milhões Eles são trilionários Eles tem dinheiro Para bater com o pau Roubar do povo preto Do povo branco Os outros estão Olhando seus reinos Eles criam aqueles Quatro reinos ali O Reino Unido País de Gales Escócia Irlanda Inglaterra Ali os britânicos Que são os mesmos Que são os mesmos Quatro reinos Que aqui estiveram Que são os mesmos Que hoje estão também aí Com as suas repúblicas E você vê que a própria Inglaterra Não tem uma república Tem ali uma monarquia O pessoal vai ser muito forte Já tem o primeiro-ministro E a monarquia ainda Corre para o fora Com o nome daquela Rainha Elizabeth Que leva o mesmo nome latino Então isso é muito forte E a Rússia pessoal Foi glorificada De uma maneira tão grande Que quando ele foi glorificado Daquele situação Que as pessoas espantaram De uma forma extraordinária Eu vou fazer para vocês Uma comparação Ali diz que Quando ele é glorificado Muitas pessoas vão para casa Batendo no peito E por que essas pessoas Vão para casa batendo no peito Vou explicar para vocês O que acontece ali Quando o Flamengo Jogou contra o River Plate E estava perdendo de 1 a 0 Até 45 minutos No segundo tempo Ali nos acréscimos O Gabriel Barbosa Vai lá fazer aqueles dois gols Eu estava aqui em Angra dos Reis Naquele dia E vi Quando os Flamenguistas Batiam no peito Gritavam Somos os melhores Deus disse que ele ia virar Quando acontece Uma virada tão grande A reação que as pessoas têm São essa De bater no peito Se você está gritando De pular De bater pé Foi o que aconteceu ali Diante daquele madeiro E você pode Confirmar na sua Bíblia Muitas pessoas Foram para casa Batendo no peito Dizendo Ele glorificou As mulheres que ali estavam A mãe de Biológica de Arruxa As outras Nunca foi Maria Magdalena Os homens também Tudo trocados Sabe pessoal Nunca foi Maria Nunca foi Marta Estavam todos ali Diante do madeiro E os próprios discípulos Que tinham a vida de Arruxa E glorificado do monte Também ele estava Também ele estava Sabe Exceto de Kefsa Que estava em casa E nunca foi Dos três dias depois Três dias São também Número cabalístico Tá pessoal Número maçônico E essa bomba Que eu acabei de dizer Para vocês agora Foi falada Pelo Rodinei Para você Várias vezes Que foi a primeira pessoa A afirmar Que Jerusalém é aqui Que tudo aconteceu aqui Que as terras Estão aqui Eles mudam São tão espertos Eles acham que isso é esperto Mas não é Que eles mudam Os nomes do profeta Para o nome latino Mas a cidade Eles deixam ali Eles colocam aqueles nomes Horrorosos na cidade Para você não entender Você nunca vai entender E se você puxar Na geografia Hoje no Google Mapa Também Aquelas Você não acha Nenhum nome dessa cidade Lá lá Tudo acontece aqui Natal O Rodinei já falou Tem tudo a ver Com o nascimento A cidade de Belém Está ali Ali no Pará Sabe Cananeia Tudo acontece aqui Alguma cidade tem um nome Betel Em Minas Gerais Você vê que a outra luz Aquele homem Que fica raivecido Levanta ali E está lá até no dia de hoje Eles arrumam uma história Macaba para ela Dizendo que ela Pessoal Eles aprontaram aqui Mas nos dias De a vingança Está por vir E o próprio homem Vestido de língua Disse para Daniel Olha Daniel Quando você aplacou No seu coração A conhecer A buscar as verdades Do Criador Me foi me dado Onde para vir aqui Sabe te ajudar E te mostrar O que aconteceu lá nos tempos Então quando você coloca No seu coração De falar Ou até mesmo De crer Sabe Daquilo que Você está vendo Na sua Bíblia Não por nós Você pode confirmar Na sua Bíblia João Ferreira de Almeida Bíblia Católica Você vai ver Coisas maiores Coisas maiores Ainda virão E o próprio Arrush Quando ele faz oração Ele sempre diz Pai Estes são os que estavam No mundo Que tu me deu Agora estou indo Para junto de ti Quero que tu me glorifique Com aquela glória Que eu tinha contigo Antigamente Lá no começo Antes da fundação Do mundo Mas cuida Desses que eu ganhei Para você O seu nome Foi apresentado No mundo O próprio Arrush A primeira missa Celebrada aqui no Brasil O Deus Cruz O Deus Estrela O Jesus Cristo Mentiroso A besta Que recebeu A filha de morte E reviveu O próprio Arrush Confira nisso aí Eu apresentei O seu nome Ao mundo novamente Mas o nome Foi tirado Por um pouco de tempo Novamente Por esse povo O sacrifício contínuo Ia ser tirado novamente Ia ser tirado novamente Através da República Quando a República É imposta Até a República Alguém já ainda Sabia o nome Tanto é com Aleluia Agora ainda fica Mas quando a República É imposta Aqui também Dentro de Jerusalém Junto com o papel Moeda Que roda tudo aqui dentro E é espalhada Por toda a parte do mundo Através das suas estrelas Naquelas bandeiras Porque Iarro Nunca foi uma bandeira O próprio Arrush Diz ali Iarro é a nossa bandeira Ali quando eu luto Com os Amalequita Que os seus braços Ficam ali Que tem que levar Os seus braços Para cima ali Ficam pesadíssimo É só você ler Para você entender Então a nossa bandeira Hoje é Iarro É a verdade O nome de Iarro Nunca foi essas bandeiras Do Brasil Da Argentina Dos Estados Unidos Da Inglaterra Sempre tem a cruz Nessas bandeiras E a estrela A cruz é a estrela Te lembra quem? O Deus estrela A estrela de Refã Foi por isso que Estevão morreu E fala também No livro de Ezequiel A estrela O vosso Deus estrela A cruz A cruz de Moloque Pessoal, isso é muito forte Isso é uma verdade Que ia ser falada agora Eu estava com saudade De vocês Vocês não sabem O tanto que foi difícil Fazer esse vídeo E desde sábado Estou tentando fazer esse vídeo Fácil Sabe Dá errado Dá errado Então isso é muito importante Livro de Ezequiel 4 Do 1 ao 17 O cerco simbólico Representando a escravidão De 430 anos 40 dias De um lado Representava 40 anos De povo de Judá Acrescentado a mais Para eles E 390 dias Dormindo de um lado Representava 390 anos Da escravidão Das 10 tribos Que foi espalhada Por todo mundo E muitas pessoas Ainda crianças É por isso que vem agora Esse Covid-19 Que ainda Vocês vão ver A segunda onda Que vai vir Não para o povo de Arrujo Mas para esse povo Que está querendo Esse Deus Estrela de Deus Cruz Aí você vai ver Muitas mortes O cavalo Ali de Apocalipse 6 O cavalo amarelo Me parece Ele foi solto Para dizimar A terça parte De homens com pestes Com morte Com todo tipo de terror Com fome E com espada Entendeu pessoal São esses que vão voltar novamente Para terminar aquilo Que eles começaram um dia Mas nesse dia E Arrujo Vai entrar em juízo Com eles Os montes de Jerusalém E vai ser A destruição de Gog E o nome Vai ser chamado O lugar O lugar Do sepultamento O vale da matança De Gog De Gog E Magog Aqui no Brasil Vai durar Sete meses De purificação da terra Porque essas pessoas Elas vão ser Dizimadas Pelo nosso Criador E salvador E Arrujo É esse que vive Reina Esse que foi glorificado Uma dele Que nunca Morreu Nunca experimentou a morte Porque o pai Porque o pai glorificou Diante de todos Ali E centurião Foi uns que viu E assustou Assim também Como o discípulo Que viu aqui lá No monte E se assustou Aquela glorificação Magnífica E muitos também Que ali viram Saíram batendo nos peitos Gritando Eu fiz até uma comparação Do rapaz Para vocês entenderem O que acontece Eu fiz uma comparação Mundana Só para vocês entenderem Entendeu pessoal Isso é muito forte Isso é muito forte Para você que é o nome de Arrujo Um forte abraço Transmite essas promessas Para frente Leva essas verdades Porque o livro de Daniel Também diz Todo o que está escrito No livro da vida Podia ficar tranquilo Fiquem sossegados Fiquem na paz Na tranquilidade Que só Arrujo Possa dar Um forte abraço Para todos vocês Todos vocês Que tem nos ajudado Com pesquisa Todos vocês A Neide Lima A nossa amiga de Patinga Não quer que diz o nome dela Mas ela sabe De quem a gente está falando Do Vale do Aço Pedro Moreira Todas as pessoas Que tem nos ajudado Com informações Com versículo No CL Tantas pessoas Pessoal Dá para falar um nome A todas as pessoas Que nos tem nos ajudado O Rodineio O OCE O canal O canal O final do tempo Se você ajuda Esse pessoal Sabe pessoal Da maneira que você acha Que tem que ser ajudado Sabe Por causa das pesquisas Que esses irmãos fez É que nossos olhos foram abertos É que a nação brasileira Tinha sido acordada Sabe E as pessoas Sabe Que nos zombavam Que debochavam Que faziam piadinha Hoje são aí Calados Todos os católicos Evangelhos Da Isada E até mesmo Que não me arruxa Porque tudo aconteceu aqui Nas terras de Jerusalém Brasil Obrigado pessoal Um abraço A todos vocês Deixem-se Tchau 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 Tchau